E aí rapaziada, nós mora fazer uma abordagem aqui no serviço normal padrão Agandei um carro, pedi pro maluco, fez um batalho, zaralho, documento Tô comendo um carro atrasado e falei, pô federal, teu doco louco tá atrasado, 2015 só Ele, qual é parceiro? Sou colega, eu falei, pô, pô é colega É o que? Polícia? Não, homem, isso é Vitor Papa Falei que porcaria é essa de Vitor Papa, parceiro? Ele, vigilante patrimonial, o pai é sacanagem, não Eu fiquei olhando pra cara dele, me deu vontade de dar um sopro na cara dele Quando ele falou isso, eu falei, caramba, irmão, tô aqui, vigilante patrimonial, parceiro Vitor Papa, moleque aí, pô, vitor Precisa para aliviar Falei, compadre, viu, já falou essa parada como polícia Que tem vitor Papa, ele disse Não, 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 nunca cheguei ao ponto de falar pra ninguém, não Eu falo, então fala essa porca de palhão, polícia não, cara Não fala pra mais ninguém E outra coisa, teu carro vai subir pro refoque Vai se lascar, caramba, que merda é essa, compadre, caramba Esse vídeo já faz, não tô te dizendo, parceiro Esses vídeos inventam tudo, irmão Vitor Papa, moleque aí, pô, vitor Vitor Papa, moleque aí, pô, vitor Polícia, não, mano, sou vitor Papa Falei de vulgar e reza de vitor Papa, parceiro Ele vigilante patrimonial O pai é sacanagem, não, eu fiquei olhando pra cara dele E não vontade de levar um soco na cara dele Quando ele falou isso, eu falei, caramba, irmão, tô aqui Vigilante patrimonial, parceiro Vitor Papa, moleque aí, pô Vê se dá pra aliviar Falei, compadre, tu já falou essa parada como polícia Que tu é Vitor Papa Ele disse não, não, não Cheguei ao ponto de falar pra ninguém, não Eu falei, então não fala essa porcaria Faria um polícia, não, cara Não fala pra mais ninguém E outra coisa, teu carro vai subir no lepote Vai se lascar, caramba, que merda é essa, compadre, caramba Esse vídeo, rapaz, não tô te dizendo, parceiro Esses vídeos inventam tudo Irmão, Vitor Papa Essa foi demais Aconteceu agora comigo Agora Vitor Papa vai te lascar, parceiro Eu adelantou Eu adorino Eu adorino Eu adorino Eu adorino Eu adorino A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL